Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 248 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 28 ao 31 do livro de Ezequiel. Vamos à leitura? Capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros porque eu falei, diz o Senhor Deus. Outra lamentação sobre o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita informosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, que se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ô querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Profecia contra Sidon A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidon, profetize contra ela e diga, Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó Sidon, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Bençãos para o povo de Israel Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel, do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, Então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Capítulo 29 Profecia contra o Egito No décimo ano, no décimo mês, aos doze dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, E que diz, o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus queixos, e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado. Eu o darei como um alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou, ele as rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os longos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que trarei sobre você a espada, e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porque você disse, o rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus, ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem. E serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Nabucodonosor conquista o Egito. No vigésimo sétimo ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados. Mas nem ele nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será o pagamento para o seu exército. Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe darei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia, farei brotar o poder na casa de Israel. E a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30 O Egito será conquistado pela Babilônia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, profetize e diga, assim diz o Senhor Deus. Gritem, ah, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande angústia na Etiópia, quando caírem os feridos no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Pute, Lúdia e toda a Arábia, os de Cúbe e os homens da terra da aliança, cairão à espada juntamente com o Egito. Assim diz o Senhor, também cairão os que assustem o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene, cairão à espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio de terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia, enviarei mensageiros em navios, para amedrontarem o povo da Etiópia, que vive despreocupado, e haverá angústia entre eles no dia da ruína do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus, farei cessar a pompa do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, atacarão o Egito com suas espadas na mão, e encherão a terra de mortos. Secarei os rios, e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros, farei desolada a terra e a sua plenitude. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos, e eliminarei as imagens de Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei de Patros uma desolação, porei fogo em Zoã, e executarei juízo em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito. A cidade de Sim terá grande angústia. Tebas será destruída, e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pibesete cairão à espada, e estas cidades irão para o cativeiro. Em Tafnes, o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas irão para o cativeiro. Assim, executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. O Rei de Braços Quebrados. No décimo primeiro ano, no primeiro mês, aos sete dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. E eis que não foi atado para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala para tornar-se forte o bastante, para empunhar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus braços, tanto forte como o que já está quebrado, e farei com que a espada caia da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei por outras terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na mão dele. Porém, quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei por outras terras. Assim eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 31 O destino do Egito No décimo primeiro ano, no terceiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo. A quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer. As fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, e enviando seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram, e os seus ramos se alongaram, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus galhos, todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei esta árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e a abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes e por todos os vales. Os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas, e todos os animais selvagens se acolherão sobre os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores juntas às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si por causa da sua altura. Porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto. Por causa dela cobriu o abismo, retive as suas cadeias, e as suas muitas águas se detiveram. Cobriu o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ela, descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela, e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá as profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é faraó, e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.